Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque meus amigos, essa é uma grande semana aí para o mundo dos games. Temos vários anúncios, vários eventos rolando. Isso inclui também novos jogos de graça, eventos de promoções e, claro, novos jogos aí que vão te deixar bastante hypado. Você vai ficar surpreso com o que vai ver aqui. Ative agora o seu Windows original por um preço muito barato, meus amigos. Com chave GVG Mall. Você pode clicar no link aqui da descrição, utilizar o cupom GVES para obter 25% de desconto para sair muito mais barato. O Windows 11, por exemplo, de R$ 1.148, sai só por R$ 120,51. E para ativar é muito simples, basta acessar as configurações do seu PC, vir em ativação, colocar sua chave e pronto, seu Windows original estará ativado. A GVG Mall tem ainda chaves para ativação do Office e muito mais. Para começar, meus amigos, não esqueçam de entrar aí na sua Epic Games e resgatar aí de graça o seu jogo Marvel Midnight Suns. Jogo aí de quase R$ 300,00. Maravilhoso, um dos melhores presentes que você ganhou aí da Epic Games para você que gosta de jogos de tática e da Marvel. Então só recapitulando, falei mais desse jogo aqui no meu último vídeo. Se quiser, assista o meu último vídeo, também está sensacional. Tem muita coisa lá que eu tenho certeza que você vai querer ver para não ficar por fora. Incluindo jogos gratuitos que eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, então assista o último vídeo. E foi revelado aí os próximos jogos que serão entregues dia 13, ou seja, na próxima quinta-feira. Voltou aí a sua programação padrão, acabaram os jogos surpresa. Apesar que o Pómini adora uma surpresinha. Galera, um dos jogos é sensacional, se chama Head Out 2. Para quem não sabe, esse aqui é um jogo de corrida futurístico muito inspirado no F-Zero. É um jogo bem legal, como vocês podem ver, é bem bonito, bem desafiador, bem rápido. Agora o Pómini, ligeiro. E o outro aqui é nada mais e nada menos do que conteúdo adicional para um jogo que já era gratuito, Idol Champions. Já sabem, meus amigos, vai resgatar qualquer coisa aí de graça? Inclusive no Marvel eu acho que nem está aparecendo. Mas no caso desse Head Out aqui eu acho que vai aparecer. Se não aparecer, beleza, mas se aparecer você pode colocar a minha tag de criador. Você vai digitar C de Kakaroto. E eu te daria umas rasgadas na bunda. Kakaroto! A de Amigo. P de Papai Noel. E de Indiota. E de Tu é cego. Tu é cego? Eu não sou cego, tu que é. A de Açúcar. Ou de Hoje. C de Xena. Princesa Guerreira. Mulher de Espada. A de Açúcar. A de Aproveita e deixa o like. E P de Próstata. Faça o seu exame de próstata. É importante não seja orgulhoso. O Trevozinho faz uma vez por semana. Captain Cap tudo junto. Clicou aqui, meu amigo. Faz o pedido. Se aparecer, tem as vezes não aparece. As vezes buga. Mas se aparecer, se faz o pedido aí que você ajuda demais o canal. E só recapitulando também, porque eu mostrei isso aqui no meu último vídeo. Só que no momento que eu gravei no último vídeo, nem tinha aparecido. Eu sempre falava as coisas aqui pra vocês adiantado antes de acontecer. É a magia do poder cósmico. Eu sempre trago aqui os negócios muito antes de acontecer, cara. Exceto algumas vezes aqui, por exemplo. A Green Man Game me mandou um e-mail aqui adiantado falando quais seriam as próximas promoções. E eu acabei esquecendo de trazer pra vocês. Obrigado, Green Man Game, por ser aqui me avisando antecipado quais promoções que vão entrar aí para o POM, né? Da próxima eu não vou esquecer, não. Mas eu vou mostrar aqui algumas coisas da Green Man Game. Enfim, meus amigos, o importante é que vocês podem resgatar aí o Star Wars Battlefront 2. Ridge West. Chaves aí pra Epic Games e pra GOG. Também vou falar o tique ainda que logo, logo vai sair. Então é bom você se adiantar. Ainda tem o Brumble aqui que tá quase saindo também. Você vai entrar aqui na gaming.amazon.com. Você vai logar com uma conta aí que tenha assinatura Prime. E você vai pegar 30 dias de graça no canal. Vai resgatar tudo aqui. Vai ser pra sempre ser ou mesmo você cancelar a assinatura. Detalhe, pede pra você cadastrar seu cartão de crédito, mas isso é padrão pra qualquer assinatura. Game Pass pede, Netflix pede, todas pedem cartão de crédito. Só que você só vai ser cobrado se você não cancelar e for pro segundo mês. Se você cancelar antes, você ainda vai ter os 30 dias, tudo se resgatar aqui é seu. Beleza? Então fica o avizinho em rápido pra gente seguir com o vídeo, isso que eu já falei no vídeo passado. Basta você clicar em qualquer vídeo do canal, vir aqui na descrição. Clicar aqui ó, teste Amazon Prime de graça 30 dias. Você será direcionado pra essa página onde você pode resgatar aí 30 dias de graça. E tudo que você resgatar nesse período gratuito vai ser pra sempre seu, mesmo se você cancelar a assinatura. Vindo aqui agora para as novidades, meus amigos, foi lançado aí o Bodicam em Early Access. Aquele jogo todo mundo achou que era fake, mas na verdade era de verdade. Sim, o jogo foi lançado aí por R$101,99. Com descontinho de 10% hoje, seu primeiro menor preço histórico, R$91,79. Porém, meus amigos, o jogo está com quase 1500 análises neutras, muitas pessoas reclamando. Apesar de que tem bastante pessoas jogando, bateu um pico aí de 16 mil pessoas nas últimas 24 horas. Tem muita gente elogiando, bastante análises positivas aqui. Por exemplo, tem um Breno aqui falando que o jogo mais realista que ele já jogou na vida dele é esse aqui ó. Isso porque ele nunca jogou o jogo de simulador de bêbado, o Boom Simulator. É, isso aqui que é realista para o pobre. Simulador de mendigo, isso é que é realidade para o pobre. Mas ele disse aqui que é o mais realista que ele já jogou. Porém, tem algumas pessoas reclamando, a gente elogiando. A maioria das avaliações negativas é por conta de não conseguir logar para jogar online. Na questão de matchmaking, eu acredito que eles devam resolver aí com atualizações. Porém, meus amigos, o problema disso é que o jogo é focado em team play e aparentemente só tem jogador versus jogador. Aparentemente não tem single player. Pelo menos não tem aqui nas informações a respeito de single player. Eu não joguei o jogo, não tenho certeza do que eu estou falando. É só seguindo a lógica da reclamação do pessoal e das informações que os desenvolvedores deram aqui na própria Steam. Porém, é aquela coisa, você pode comprar o jogo para experimentar. Caso você não goste, você pode pedir aí o reembolso. Descendo aqui mais as informações aqui, os game mods aqui são deathmatch, que provavelmente é o free for all, com 10 pobres jogando. O team deathmatch, que é 5 versus 5. Tem outros modos aqui, multipliers. E está dizendo aqui que vai ter mais modos que vão chegar com atualizações, então aparentemente não tem single player. Já compre aí, sabendo que você vai depender dos servidores. Por enquanto, pelo menos. E antes de eu te mostrar jogos de graça que chegaram, meus amigos, saibam que está rolando um evento bem legal aí de promoções da Capcom. Que apareceu no próprio evento da GamerFest. Se vocês entrarem aí na Steam de vocês, vocês vão conseguir acessar essa página aqui. Que é com Mid-Year Deals. Trazendo ofertas bem interessantes entre elas aqui, Resident Evil 4 Remake. Para mim, um dos melhores jogos que você pode jogar aí no seu PC hoje. De R$169,00 por R$126,00. É um ótimo preço. Oferta também aqui no Resident Evil Village. Várias versões. As coletâneas do Mega Man. Temos os Devil My Cry. Com aquelas promoções que já conhecemos. Incluindo aí o DMC 5 já com a DLC do Verde por R$32,95. Vale demais a pena. E a coletânea do primeiro, segundo e terceiro de Senzão por R$32,96. Temos também ofertas aqui nos jogos Dead Rising. Inclusive os antigos são bem baratos hoje em dia. Dead Rising 2, por exemplo, está só R$10,49. Mas o grande destaque, meus amigos, vai para Street Fighter por dois motivos. Primeiro que ele está aqui em oferta. Toda a franquia na Steam. Eu já havia mostrado para vocês. O Street Fighter 6 está por R$124,50. Era R$249,00. Os outros jogos aí da série, Street Fighter 5, Street Fighter 4, todos estão em ofertas também. Já mostrei isso aqui em outros vídeos. Mas o interessante é que foi anunciado no Gamer Fest os próximos personagens que vão vir aí na segunda temporada. De DLCs, o Street Fighter 6, e está muito legal. Vai vir aí o Terry, a Mai, a Menina da Capoeira e o Bisonho. Pera, eu nem acredito que vai ter Terry no Street Fighter. Terry vs Yu é uma coisa que eu sempre quis. Muito legal. Também está rolando com o evento promoção da série Sniper Elite com ofertas que nós já conhecemos. Inclusive tem ofertas aqui bem melhores desses jogos em outras lojas. Costumo trazer com bastante frequência para vocês. Mas vocês podem entrar aqui na página e dar uma olhada caso vocês queiram comprar agora. Tem jogos aí, na iPad 3, por exemplo, saindo por R$8,00, sendo que era R$90,00. Meus amigos, temos data e agora a página para pré-venda do Dragon Ball Budokai 4. É, mudaram o nome. Na verdade, isso aqui é o nome japonês do Budokai Tenkai. Enquanto aqui para a gente era Budokai Tenkai, para eles é a Sparking. Então basicamente isso aqui é o novo Dragon Ball Budokai. Isso que importa. Meus amigos, o jogo será lançado dia 10 de outubro. E está saindo bem caro na Steam. O jogo vai vir aí custando R$282,50. Você vai ter que gastar uma grana alta para jogar isso daqui no lançamento de forma original. Porém, é claro, eu vou sempre te avisar aqui de promoções em menores preços históricos. Então fica ligado. E fica ligado também porque nós teremos aí a PC Gaming Show. Trazendo várias novidades a respeito de vários jogos lindos que vão chegar para o PC. Também teremos aí o Xbox Game Showcase. Amanhã, dia 9 de junho, meus amigos. E vai trazer jogos aí da Microsoft e também a apresentação da gameplay, provavelmente da gameplay do Call of Duty Black Ops 6. E vai vir Day 1 no Game Pass. Além de vários outros eventos. Então fica ligado aí que vai ter muita coisa legal. Outra grande novidade aí que tivemos na Game Fest foi o Monster Hunter Wilds. Que é um dos jogos aí da qual eu estou mais hypado em jogar esse ano. O jogo ainda não tem uma página pré-venda. Só que tivemos uma declaração interessante. A Capcom disse que vai revisar o preço dos seus jogos. Devido ao feedback negativo que tiveram ali com o preço do Dragon's Dogma 2. Então será que vai voltar a ser aí mais barato os lançamentos da Capcom no PC? Bom, meus amigos, o que temos de novidade aí é esse trailer maravilhoso que vocês estão vendo. O jogo está previsto para ser lançado ainda em 2025. A gente vai ter que aguardar aí um tempinho. Já tem a página dele no Steam. Vocês podem adicionar inclusive na sua lista de desejos caso você queira. O jogo está previsto para ser lançado. Enquanto o jogo não chega meus amigos, estamos tendo aí um grande evento na Greenland Gaming Com os jogos da série Monster Hunter abaixo do preço do Steam Temos por exemplo aqui o Monster Hunter Road que está por R$29,57 na loja Eu não estou logado aqui para mostrar para vocês que nem precisa ter o rank bronze para ver essa promoção Vai ser essa promoção para todo mundo então Porém lembre-se, você compra um jogo, vincula sua conta, você vira bronze e tem ofertas melhores em alguns casos Mas a questão é que aqui R$29,67 na Greenland Gaming, já no Steam está R$32,96 Em sua oferta o jogo valia R$99,90 Então é mais barato você comprar aqui na Greenland Gaming, loja 100% confiável Pegar a chave e resgatar lá o mesmo para os outros jogos da série Então aproveitem o link da Greenland Gaming aqui na descrição E meus amigos, foi lançado totalmente de graça esse jogo aqui, The Big Cat Shackley Box Que aparentemente é um jogo aí plataforma que lembra bastante o Mario 64 com Cloa É bem diferente, parece ter uma jogabilidade bem precisa, bem interessante Parece realmente ser um jogo com plataforma aí bem legal meus amigos E o melhor, ele é totalmente de graça, olha só E presentão, achei bem legal tanto a estética como a jogabilidade desse game E tem gráficos que remetem muito aí aos jogos de Nintendo 64 mesmo Propositalmente, é um jogo que me interessou bastante The Big Cat Pode acessar aqui a página do jogo, descer e jogar totalmente de graça E o detalhe meus amigos, já tem análises positivas aqui de quem já jogou E tem um público legal aí, vai ter mais de 300 pessoas nas últimas 24 horas Lembrando que é um jogo free e que não tem divulgação nenhuma na grande mídia Só vai ver esse jogo por aqui mesmo no canal O único problema é que essa aqui é uma versão menor do jogo completo Isso aqui é um prólogo, digamos assim Do jogo que vai ser lançado verdadeiramente em uma data ainda não anunciada Que você pode colocar na sua lista de desejos Ainda assim, você pode jogar aí, pode ser que o prólogo dure por horas Com toda certeza vai valer a pena, então aproveite de graça Qualquer minutinho de diversão aí que você tiver já tá valendo Também tivemos o lançamento desse FPS aqui, Gemini Binary Conflict Vocês podem acessar aí e jogar de graça Não me interessou tanto como o outro, mas tá aí, é um jogo até que bonitinho Mas nós já temos tantos FPS e é só mais um Porém ele tem análises aqui positivas E ele tem modo single player, porque obviamente não vai ter ninguém jogando multiplayer Tem um jogo desse aqui, sem nem divulgação, pequeno Free to play, que sei lá, é todo mundo no Team Fortress, um CS Ninguém vai jogar esse aqui, mas tem um modo single player aí pra você jogar E foi lançado esse jogo que é minimamente curioso Que é o Battlecore Arena Com análises ligeiramente positivas Uma galerinha jogando aí, menos de 100 pessoas nas últimas 24 horas Esse é um jogo ali, ó, que vai controlar uma bola Só que você vai controlar a bola, você não vai chutar a bola Você vai controlar a bola mesmo É, o gráfico é bonito É uma ideia um tanto maluca Só que, meu amigo, tem poucas pessoas e aparenta ser um jogo aí focado no multiplayer Eu acho um erro tremendo eles fazendo esses jogos aqui Pequenos, minúsculos, focados no multiplayer Porque não vai ter ninguém jogando Então o jogo já nasce morto Mas, tô informando aqui vocês Com toda certeza absoluta O único jogo realmente interessante que saiu de graça Pra você jogar, entre aspas, né? Uma versão menor Então o prólogo é esse The Big Cat Realmente esse aqui parece ser um grande jogo Plataforma 3D Então aproveitem Minha missão desse vídeo está completa Eu vejo vocês nos próximos vídeos Eu vejo vocês A CIDADE NO BRASIL